O que é o professor de inglês? O que é o professor de inglês? O que é o professor de inglês? Nunca se viu num pica-pau Bicho feroz assim Nunca se viu neste lugar Bicho tão doce assim Nunca se viu neste lugar Urru tão forte assim Nunca se viu num pica-pau Bicho tão manso assim Nunca se viu num pica-pau Bicho feroz assim Nunca se viu neste lugar Bicho tão doce assim O que é o professor de inglês? É o professor de inglês? Quindim Quindim Nunca se viu neste lugar Urru tão forte assim Nunca se viu num pica-pau Bicho tão manso assim É o professor de inglês? Quindim Quindim O que é o professor de inglês? Quindim 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 Nunca se viu num pica-pau Nunca se viu neste lugar Nunca se viu neste lugar O rio tão forte assim Nunca se viu num pica-pau Bicho tão manso assim Tchau